Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Marcio da Chaveiros Autos MA. Espero que tenha tudo de joia com vocês. Bom, hoje eu vou fazer um tutorial, tá? Temos um lançamento novo no mercado, tá? A gente vai demonstrar as qualidades, se é bom, se não é bom, o que vocês acham, né? Quer dizer, eu vou falar para vocês o que eu acho da qualidade desse produto, tá? Então temos aqui o novo controle da Positron. Isso aqui é o PX80, tá? PX80. Esse controle a Positron desenvolveu, essa chave canivete, serve em todos os alarmes da Positron. Tanto nos antigos, como no moderno, tá ok? Então você configura ele para gravar no antigo, ou configura ele para gravar no alarmio moderno. Então esse aqui vai ser um inbox, praticamente, da chave canivete, que é da Positron, tá? A Positron que fabrica essa chave canivete, tá? Podem vir até aqui, ó, a logo marca deles, tá? Tá aqui o P de Positron, aqui é o esquema da lâmina, tá? Do canivete, ó. Então eu vou centralizar aqui, só para vocês verem, ó. Tá? Ó, ó a qualidade do canivete. Não é uma qualidade de um original, tá bom, pessoal? Então temos cadeado fechado, aberto, tá? Auxiliar, tal. Só que o que eu já achei de cara? Olha, o botão é muito fundo, tá? Com o tempo, rapidinho, isso daqui vai rasgar. Porque é muito fundo para você apertar. Tá, par de desmontagem. Eu vou desmontar ele aqui, para vocês verem. Como é que é a construção do canivete. Vamos pegar o... Bom, abri. Então tá aqui. Aqui é a parte de dentro, onde se posiciona a bateria, tá? E aqui é a parte do funcionamento, né? Do canivete. Eu vou dar um zoom, para vocês identificarem o que eu estou falando. Bom, aqui é a parte onde fica a mola do canivete, onde são fixadas por dois parafusos. Tá ok? Isso daqui, cara, do jeito que está montado aqui, tá? Não vai aguentar muito tempo, não. Isso aqui vai estourar em dois palitos, porque o uso do canivete é constante. Tá? Então você aperta, olha a pressão que ele tem, ó. Então rapidinho isso daqui já pode ser danificado. Tá? Não é uma qualidade tão boa, né? Do plástico, igual, né? Dos controles da Positron. Tá? Essa é a parte de cima, tá? Onde fica os botões. Então vamos tirar. Então analisa. Aqui está os botões. Depois desses botões, né? Ainda tem mais essa parte aqui, que fica a funda. O ideal é que isso aqui fosse mais alto, para não ter que apertar tanto para acionar. Para ficar um toque mais leve e tal. Então aqui a gente tira a plaquita. Tá? Essa é a placa de circuito do canivete da Positron. Né? E aí está aqui, ó. 13 e 14. Só para vocês falarem que, ah não, não é da Positron. Estou mostrando aqui, ó. PPM, indústria brasileira. Tá? Então quer dizer, é um canivete com quatro botões. Só que aquilo que eu falei. Os botões ficam muito... Tem que apertar muito para sonar, porque além de ter essa borracha aqui, né? Ainda tem o lance dos botões. Tá? A gente vai estar disponibilizando esse canivete à venda no chaveiro. Ao dizer, em mim, há tanto é pela comunidade de ele servir em todos os alarmes. Tá? Como ele serve em todos os alarmes, né? Desde o mais antigo até o atual. Tá? Mas a qualidade dele deixa um pouco a desejar. Tá ok, pessoal? Então isso aqui é só um canivete de teste. Que a gente adquiriu. Para ver como é que ele vai se comportar aí no dia a dia. Tá? Então, tá aqui. É o canivete original da Positron. Tá? Ele imita aí, tipo, o canivete do... Do Spin, Onyx, quase a mesma coisa aí. Tá? Então tá aí. Tá aí. Canivete, né? Fabricado aí pela... Pelo fabricante de alarme da Positron. Vamos começar a trabalhar com ele. Esse aqui é só um teste. A gente comprou para ver, né? Como é que o canivete se comporta. Como é que o canivete se comporta, a durabilidade. Vamos ver aí, né? Se vai ser bem aceito aí no mercado o canivete aí da Positron. Tá ok, pessoal? Esse é o... Quem nos fala é Márcio. Bom, da Chaveiros Autos MA. Zona Sul de São Paulo, capital. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.